Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje vamos mostrar os resultados da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista que ocorreu em todos os TRTs do Brasil. No quadro Direitos e Deveres, uma personal trainer e a dona da academia tiram dúvidas trabalhistas com uma magistrada de Campinas, em São Paulo, direto de Salvador. Vamos conhecer as iniciativas do TRT da Bahia para promover a reciclagem de papéis. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, você vai ver que a Páscoa é o momento em que o talento daqueles que lidam com o chocolate mais se destaca. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. Outra forma de estender a mão é conciliar. Este foi o slogan da primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Durante cinco dias, os TRTs de todo o Brasil se concentraram em um só objetivo, realizar acordos por meio da conciliação, uma das melhores formas de dar fim a milhares de processos na Justiça. Quase 450 milhões de reais em dívidas trabalhistas pagas. Esse foi o resultado financeiro dos acordos firmados durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu entre os dias 16 e 20 de março, em todos os tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho do país. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, foram realizadas mais de 100 audiências em todas as varas do trabalho e no TRT. As empresas pagaram cerca de 750 mil reais em dívidas trabalhistas. A conciliação tem sido hoje incentivada pelo CNJ, pelo TST, exatamente como uma forma mais rápida de resolver processos na fase de execução, principalmente aqueles que a gente não está conseguindo resolver da forma normal, com a penhora de bens, bloqueio de dinheiro, de numerários, etc. E a execução tem se mostrado muito eficiente, principalmente quando se trata de pequenos devedores. Em um dos casos, o advogado José Franco Filho teve a oportunidade de negociar um conflito trabalhista e saiu satisfeito. Ele representou um motorista que entrou na justiça porque não havia recebido as verbas recisórias no valor correto. Foi muito bom para as duas partes, principalmente porque resolve a situação de vez, o cliente adquire o seu direito e principalmente pela celeridade. A justiça, de certa forma, com a conciliação, abrevia sobre modo o processo. Para a empresa, a conciliação foi o melhor caminho para negociar a forma de pagamento, que ficou estipulado em cerca de 315 mil reais, divididos em 10 vezes. Para a empresa é muito vantajoso porque a empresa não tem no seu fluxo financeiro um impacto maior de pagar uma coordenação de uma única vez e consegue parcelar isso e se organizar para que haja o pagamento de uma forma mais tranquila. Em toda a justiça do trabalho foram realizadas quase 70 mil audiências. Na Bahia, por exemplo, quase 800 casos foram solucionados, o que resultou em cerca de 8 milhões de reais em verbas trabalhistas pagas. A juíza Maria de Fátima ainda reforça que as conciliações podem ocorrer a qualquer momento. Mesmo que já se tenha ingressado com a ação judicial, é possível, inclusive, que as partes requeram ao juízo uma antecipação da data da audiência para se conciliar, se por fim é um litígio. No Ceará, desembargadores convocados para a Semana da Conciliação julgaram processos físicos e eletrônicos, o que resultou em cerca de 730 casos solucionados e mais de 13 milhões de reais arrecadados. No Distrito Federal e Tocantins, os resultados também foram satisfatórios. Foram homologados cerca de 560 acordos, que totalizaram mais de 4 milhões de reais. Eliane foi uma das trabalhadoras que conseguiu receber o valor devido pela empresa há cinco anos. Lógico que estou super feliz, né? Feliz com essa iniciativa da Justiça de agilizar os processos, tentando conciliar. Em Pernambuco, houve crescimento considerável no número de acordos homologados a partir do diálogo. Foram encerradas mais de 1.300 ações em quase 2 mil audiências agendadas. No Rio de Janeiro, a semana fechou com mais de 40 milhões de reais em acordos homologados. E em Santa Catarina, onde ocorreram mais de 660 audiências, foram fechados quase 370 acordos. Uma coisa é nós, no dia a dia, estarmos ali conciliando. A conciliação é ininterrupta. Mas uma semana em que paramos dessas áfimas de audiências e etc, para tentarmos a conciliação e melhorarmos esse número, o Judiciário de Trabalho, ele cresce. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro manteve o reconhecimento de vínculo de emprego de uma estagiária com uma clínica do município de Macaé. A jovem tinha jornada incompatível com a condição de estudante e a relação de estágio não era supervisionada por uma instituição de ensino. O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí manteve a condenação do consórcio Camargo Correia ao pagamento de indenização a um servente no valor de R$ 200 mil por danos morais e estéticos. O operário sofreu lesões em todo o corpo e ficou incapacitado para o trabalho depois de cair do alto de um carro-pipa, quando auxiliava o motorista a abastecer o veículo. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas manteve condenação imposta a uma empresa do ramo farmacêutico de Hurtolândia ao pagamento de indenização no valor de R$ 15 mil por danos morais a um ex-empregado. Isso porque um preposto da empresa teria espalhado a informação de que a demissão do trabalhador se deu pelo fato de ele ter falsificado um atestado médico. A justiça considerou que houve dano à moral e à imagem do trabalhador no caso. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma personal trainer e da dona da academia. E ainda hoje, toneladas de papel do TRD da Bahia vão direto para a reciclagem. Nós voltamos em instantes. Estão abertas as inscrições para o primeiro Seminário Nacional sobre Efetividade da Execução Trabalhista. O evento acontece nos dias 7 e 8 de maio, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Mais informações no site do Seminário www.tst.jus.br barra web barra execução traço trabalhista. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte deu início às ações do programa Trabalho Seguro de 2015, com uma palestra para garis da capital potiguar. A norma regulamentadora nº 12, que trata do trabalho com máquinas e equipamentos, ganhou destaque no bate-papo, assim como orientações sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores da limpeza urbana também puderam conhecer as principais causas de acidentes de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região está participando da campanha para arrecadação de donativos às vítimas da cheia do Rio Acre. A população pode ajudar com a doação de alimentos, roupas, utensílios domésticos, roupas de cama, cobertores e colchonetes. Apenas em Rio Branco, a enchente alcançou 53 bairros, tirou de casa mais de 10 mil pessoas e afetou diretamente cerca de 87 mil habitantes. O acervo da Biblioteca Cássio Vasconcelos, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região, que tem mais de 50 anos, está disponível para o público externo e interno. São cerca de 17 mil títulos, entre livros, revistas, atos normativos, DVDs e CDs. O acervo pode ser consultado no portal do TRT 8 e está disponível para empréstimos ou estudo das 8 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Hoje no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas trabalhistas de uma personal trainer e da dona da academia. Nossa convidada é uma magistrada do TRT da 15ª região, com sede em Campinas. Acompanhe. Queria saber da juíza se todo profissional de Educação Física precisa ter o registro no conselho para poder trabalhar. Sim, é necessário o registro no conselho de classe, para que o professor e a academia fiquem numa situação regular. Mas se caso o professor trabalhe sem o registro, isso não vai impedir também que ele tenha os direitos dele, como que foram combinados. Posso cobrar comissão do professor que também atua com o personal trainer dentro da academia? Não, a relação entre o professor e o aluno é pessoal. O que pode ser combinado com o dono da academia e o professor é o pagamento de um percentual pela indicação. E também tem que ser combinado com o aluno o uso dos aparelhos da academia, para não ter nenhum tipo de restrição. Vamos viajar até 1937? Com a nova Constituição, as greves foram definidas como recursos antissociais e incompatíveis com os interesses da produção nacional. Saiba mais no quadro Memória JT. O ano do golpe, do início do período que ficou conhecido como Estado Novo. O regime, articulado pelo presidente Getúlio Vargas e seus ministros militares, foi instituído sob a alegação de combater o comunismo e proteger o Brasil do chamado perigo vermelho. O sistema político ditatorial implantado no país coincidiu com a promulgação da nova Constituição. A Carta de 1937 provocou mudanças no poder judiciário. No ano marcado pela extinção da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, partidos políticos foram abolidos e as eleições suspensas. A Constituição de 1937 também reafirmou a estrutura sindical criada com base no Sindicato Único. Houve o fortalecimento das categorias sob a tutela do Estado e da luta dos trabalhadores para a garantia dos direitos conquistados. A Justiça do Trabalho, em 1937, foi atribuída o caráter administrativo de órgão responsável por acabar com os conflitos nas relações entre empregadores e empregados. A nova Constituição declarou a greve e as paralisações recursos antissociais, nocivos ao trabalho, incompatíveis com os interesses da produção nacional. No próximo programa, vamos até 1939. Nesse ano, o Decreto nº 1237 organizou a Justiça do Trabalho. No próximo bloco, TRT da Bahia doa toneladas de papel à cooperativa de Salvador. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento daqueles que se dedicam exclusivamente aos deliciosos chocolates. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região divulga uma série de dicas sobre o atendimento da Justiça do Trabalho no Facebook. Acesse facebook.com.br trt11oficial. O TRT da Bahia doou 24 toneladas de papel em 2014. A iniciativa beneficiou trabalhadores de uma cooperativa de reciclagem em Salvador. Confira na reportagem. O sonho da casa própria virou realidade para Márcio graças ao trabalho em uma cooperativa de reciclagem em Salvador. Por meio da cooperativa, trabalhando, construí minha casa, que era o meu sonho de ter uma casa, não pagar aluguel, entendeu? E construí, que era o meu sonho, era a casa. Estou terminando de construir ela e ainda manter meu filho e minha família. Que é o essencial da coisa, que o pai de família precisa. A cooperativa onde Márcio e outras 14 pessoas trabalham recebem a doação de papel e papelão do TRT da Bahia há sete anos. O tribunal comprou as caixinhas e cada servidor tem junto a sua carteira, uma caixinha dessa. E através de campanhas também que nós fazemos na intranet, para que se junte e o pessoal que faz a limpeza diariamente recolhe esse papel. A Copicicla disponibilizou umas caixas coletoras grandes e vem pegar, assim que enche, uma vez por semana, normalmente, eles vêm e pegam todo o material. A gente prensa esse material e tem uma empresa que a gente vende, que é a penha. O papel branco a gente demanda para uma outra empresa, que é a L Reciclagem. E assim sucessivamente. As cooperativas de Salvador devem ganhar ainda mais doações. Isso porque um novo decreto municipal obriga estabelecimentos que geram mais de 300 litros de lixo por dia a se responsabilizarem pela coleta, transporte e destinação desses resíduos. Além disso, as empresas devem promover a coleta seletiva e encaminhar os materiais recicláveis à cooperativa ou associação de catadores. De 2008 a 2014, o tribunal já doou mais de 130 toneladas de papel e papelão. Só no ano passado foram 24 toneladas, o que evitou o corte de 400 árvores para a produção de mais papel. Outra ação do tribunal também beneficia a cooperativa. São os mutirões para a eliminação de processos arquivados há mais de cinco anos. Depois de analisados, eles são triturados e enviados para a reciclagem. As varas do trabalho ganham mais espaço e ainda ajudam o meio ambiente. Além das comemorações religiosas, a Semana Santa é marcada pela troca dos tradicionais ovos de Páscoa. E é nesse período que o talento de profissionais que se dedicam à arte de esculpir em chocolate ganha mais destaque. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai ver que o segredo é unir texturas, recheios e, claro, belos desenhos. Olá, meu nome é Patrícia Lousada, tenho 35 anos, trabalho com bolo, doces, cupcakes, bombons. Amo o que eu faço porque o meu trabalho é uma arte. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e não deu certo mais trabalhar lá durante dois anos. Eu resolvi sair e, como eu tenho dois filhos pequenos, resolvi, por um mundo, que eu ficasse em casa e trabalhasse trabalhar e ter uma renda. Uma vez, uma prima minha me pediu para fazer um bolo para o aniversário do meu sobrinho. Eu olhando minhas fotos e tal, olhei o bolo, olhei e fiquei... Né? Vamos lá tentar. Aí fiz um bolo, coloquei para vender, a cliente adorou. Aí foi surgindo mais uma, foi surgindo mais uma. Eu, gente, não é que eu tenho um... né? Que vai, negócio? Aí foi, aí foi surgindo. É uma arte também, porque você tem que ficar bolando, você tem que bolar algo que chame atenção. E eu comecei também nesses ovos na colher, que eu faço, também por coisa assim que eu não esperava. Eu estava na internet divulgando, tentando ver o que eu ia fazer, agradar as clientes. E aí uma prima minha me mandou uma foto de um ovo na colher lindíssima, eu olhei aquilo ali, opa! Aí eu corri aqui no mercado, comprei uns morangos, fiz o ovo todo incrementado, aquela coisa mais linda, coloquei no Face e pronto, bombou. É um tal de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu fiquei louca! Eu falei, gente, eu nunca imaginava que um simples ovo, que é o ovo na colher, ele é simples, só que pelo fato de você enfeitar ele um pouquinho mais, colocar alguma coisinha a mais, chamasse tanta atenção. E foi aí que eu entrei no ramo também do ovo na colher na Páscoa. Como vocês podem ver, eu vou fazer aqui o ovo na colher e explicar como é que é o meu procedimento. Coloco esses chocolates numa vasilha de vidro que vocês tenham em casa, que seja mais ou menos dessa altura, um pouquinho menor. Leva até o micro-ondas, coloca mais ou menos uns 50 segundos, que você vai mexendo o chocolate para ele não queimar. Passou os 50 segundos, mexe o chocolate, vê se não tem nenhum pedacinho de chocolate. Tem gente que usa forma de acetato, eu uso forma BWB porque ela é mais fácil, ela é mais prática. Essas aqui eu fiz os ovos que já estão ali na mesa. Aí você pega o chocolate, desse formato, coloca no seu freezer, até por mais ou menos uns 3, 5 minutos, até ele ficar opaco na parte da forma. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço a montagem do meu ovo na colher. Bom, já tenho dois ovos aqui já prontinhos, eu pego um ovinho, coloco num recipiente que você possa utilizar para colocar o ovo. Eu pego uma manga de confeiteiro, eu uso esse bico aqui, que ele é abertinho aqui, ó, desse jeito. Eu venho com a colher aqui, esse aqui já é o brigadeiro já pronto. O meu brigadeiro, eu não faço um brigadeiro cremoso, não coloco muito chocolate para não ficar aquele doce muito enjoativo. Eu coloco dentro do saco. Eu pico, esse brigadeiro que eu estou fazendo, esse ovo na colher que eu estou fazendo é de morango. Então eu pico morango aqui, no meio do brigadeiro. Bom, gente, aqui o seu ovo na colher já está recheado, bem recheadinho, ó. A minha decoração vai ser baseada nessa aqui, ó. Que é que ele vai amêndoas picadinhas, vai leite ninho, vai morango, vai brigadeiro e vai brigadeiro branco. Aí você faz a sua decoração. Eu faço camada por camada, eu coloco amêndoas laminadas, você pode usar castanha, fica a seu critério. Eu uso leite ninho, brigadeiro preto, brigadeiro branco. Quando você vê o seu cliente feliz com aquele produto que você está entregando para ele, porque você colocou, eu coloco amor em tudo que eu faço. Eu entro naquela cozinha ali, eu respiro e faço. E faz com amor. Então quando você entrega uma coisa que quer com amor, você tem o seu retorno. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri